Oi gente, bem-vindos ao Eu, Você e o Violão. E hoje eu tô passando aqui pra agradecer os 100 inscritos no canal do YouTube, agradecer a você que se inscreveu, que compartilhou, que apoiou essa ideia, que vem acompanhando o canal, né, que venham mais momentos, né, partilhando sobre o violão, partilhando sobre a vida, né. E obrigada mesmo a cada um de vocês. Eu escolhi uma música pra gente tocar e cantar juntos, né, pra agradecer, comemorar esse momento, né. Então vamos lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada Nada temerei, nada temerei Nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei Desde a nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor Desde a nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor Jesus E eu ande o meu pastor e nada não Até a nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor Amém.